Seis horas e trinta e um minutos, você vai ver agora detalhes da guerra entre facções rivais na zona sul aqui da nossa capital que terminou com dezessete mortos, entre eles três menores. A polícia realizou uma operação minuciosa para levar paz aos moradores que estavam em pânico. Ainda houve ontem um novo confronto nesse local. O governador do estado afirmou que a polícia não vai tolerar a ação desses criminosos e que essa guerra tem que ser vencida pelos cidadãos de bem. Os vídeos mostram criminosos armados invadindo a comunidade. Nas mãos, eles exibem armas e trocam ameaças com integrantes de uma facção rival. Um intenso tiroteio começa. Eles tentam assumir o controle de uma área dominada por inimigos na zona sul de Manaus. O confronto deixou os moradores em estado de pânico. Um momento de terror. A gente nunca tinha visto algo tão chocante assim na vizinhança toda. Assim que os policiais militares chegaram ao local, foram recebidos atiros. Membros de diferentes facções criminosas estavam em um confronto armado. Foi necessária a intervenção policial para conter os ânimos e dispersar os envolvidos. Dezessete pessoas morreram no tiroteio entre policiais e bandidos. A Secretaria de Segurança do Amazonas informou que todos os mortos eram envolvidos com o crime organizado, que foram encaminhados a um hospital, mas que não resistiram à gravidade dos ferimentos. A polícia não mata, a polícia intervém tecnicamente, poderá vir a óbito. A polícia não tem a intenção de matar, ela tem a intenção de intervir na ação. O comandante da Polícia Militar do Amazonas disse em entrevista que o comando não tolera ataques de criminosos. Aquele que vier para o confronto terá a resposta à altura e essa foi a resposta dada hoje pela Polícia Militar do Estado do Amazonas. Nas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que o governo não descansará enquanto o povo não se sentir seguro. Lamentou a dor dos familiares dos envolvidos com o crime e ressaltou que nessa batalha quem ganha é o cidadão de bem. Com os mortos, a polícia prendeu 17 armas, entre elas uma metralhadora e um fuzil israelense. Familiares chegavam no Instituto Médico Legal desesperados. Todos buscavam informações para saber se parentes deles estavam entre os mortos na ação da polícia. No IML estava a família do adolescente de 16 anos, que aparece nesta imagem gravada por ele no momento em que o grupo criminoso invade o Beco da República, no bairro Betânia. CP, ó! Da FDN! O tio confirmou que o sobrinho estava envolvido com o tráfico de drogas desde os 14 anos de idade. Assim que a família soube do confronto, veio direto ao IML. Já era umas 4 horas da manhã. Já com a confirmação do óbito dele? Já, porque vários falaram bem assim que não tinha sobrevivido. Inclusive, a gente viu o vídeo mostrando o último momento dele. De acordo com a diretora do Instituto Médico Legal, os 17 corpos devem ser identificados em até 48 horas. Todos estão passando por exames periciais, como a coleta de digital para identificação, já que a família não vai poder fazer o reconhecimento visual. Outro exame que também está sendo realizado nos corpos é o de coleta residográfica, para analisar a existência de pólvora nas mãos por conta da troca de tiros entre o grupo criminoso e a polícia militar. Aproximadamente 20 policiais da ROCAM que participaram do confronto estiveram no IML. Eles passaram pelo mesmo exame residográfico que identifica a presença de pólvoras nas mãos. O confronto com a polícia aconteceu exatamente nessa casa da rua Magalhães Barata. Os criminosos tentavam se esconder da polícia, mas eles não conseguiram. Durante a troca de tiros, quatro deles morreram no local. Um outro grupo ainda tentou fugir por essa casa ao lado, que dá acesso a um beco, mas eles também não conseguiram. Aqui, houve uma nova troca de tiros e todos morreram no local. Aqui morador nunca é um envolvido. A lei de silêncio prevalece. Na manhã desta quarta-feira, um novo confronto aconteceu quando policiais realizaram buscas nos becos e prenderam três suspeitos, dois deles com fichas criminais. Felizmente, essa atuação desses bandidos é de impor o medo aos moradores e com receio eles acabam ficando em silêncio. Nas paredes ficaram as marcas. Com medo, moradores fecharam as portas das casas. Muitos não saíram de casa para trabalhar ou levar os filhos à escola. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Agora, ao vivo, aqui recebemos a doutora Gina Sarkis, da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Seis Horas Notícias. A gente vem falando desses confrontos na Zona Sul de Manaus há muito tempo, só que na madrugada de ontem realmente foi algo desesperador. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Acho que a última vez que eu estive aqui nós falamos sobre abordagens policiais. Exatamente. E não gostaria de voltar aqui nessa situação para discutir uma abordagem policial, segundo noticiado pela imprensa, em que 17 pessoas resultaram mortas. Segundo veiculação ainda, tudo pela imprensa. E essas pessoas estariam tentando tomar uma área de tráfico de substâncias entorpecentes de facção rival. Mas realmente é bastante perigoso e bastante preocupante esse tipo de acontecimento na cidade de Manaus. A gente vê muitos menores envolvidos, inclusive menores que foram mortos durante esse confronto aí com a polícia. Invadiram as casas, esses traficantes, esses criminosos invadiram as casas de moradores. Nossos repórteres estiveram lá. A senhora pôde acompanhar aí os moradores, obviamente, em pânico ainda. Imagine só você estar dormindo com a sua família e bandidos invadirem a sua casa. Foi realmente algo aterrorizante. Há alguns anos, se tinha uma conduta dentro de uma associação criminosa, ou na época quadrilhobando, de se colocar a culpa das ações mais violentas nos menores de idade, porque eles teriam uma punição menor. Hoje a gente vê que isso é diferente. O próprio menor está, sim, agindo de forma mais violenta. O exemplo que ele tem, infelizmente, é o pior possível. A convivência que ele tem com esses bandidos adultos só traz coisas negativas para ele. Infelizmente, quem era para estar estudando, quem era para estar fazendo um curso personalizante, está indo para o lado do crime. Doutora, esses conflitos ocorrem, olha só, a gente vê as imagens aí do menor com a arma, né? O tio do menor, em entrevista, a Bárbara Mitoso, lá no IML, afirmou que ele usa drogas desde os 14 anos de idade. Esses conflitos na zona sul de Manaus acontecem desde o ano de 2012, de forma intensa. E só vem piorando, cada vez mais. É, a política pública tem que dar uma solução ou dar uma resposta à sociedade, né? Ninguém aqui é a favor de que criminosos andem ostensivamente armados, muito menos o AB, o Ministério, ninguém. Só que nós temos que ter a presença forte na mão do Estado, que é o policiamento ostensivo, que é mostrar que quem comanda a segurança é o Estado e não o bandido, quando entra numa comunidade e obriga as pessoas a saírem das suas casas para que se faça, né, um ponto, eventualmente um ponto de venda de droga. Olha, doutora, esse confronto aqui no Amazonas repercutiu aí em várias emissoras e jornais do mundo, né? O noticiário de internet da rede de televisão norte-americana ABC News foi a primeira a repercutir a morte dessas 17 pessoas aqui na nossa capital. O The News Tribune, também dos Estados Unidos, destacou que 17 morreram em troca de tiros com a polícia. O jornal espanhol El País cita as mortes e indica que são supostos traficantes de Manaus. Aqui no Brasil, o portal UOL, da Folha de São Paulo, e também o portal da revista Isto É, entraram com uma matéria no meio da manhã destacando o alto número de mortes aqui na nossa capital. Infelizmente, aí, uma repercussão nada boa para o estado do Amazonas. Infelizmente, tem sido recorrente a divulgação de notícias negativas do estado do Amazonas, tanto fora do Brasil quanto no Brasil como um todo. Essa repercussão pode causar, inclusive, um prejuízo socioeconômico aqui para o nosso estado, né? Com certeza, né? A gente tem notícias de empresas que querem vir instalar suas fábricas aqui, e isso, claro, é um sinal de alerta para que as pessoas tenham cuidado ao investir seus recursos aqui. E isso provavelmente atrapalha. Um sinal de alerta para a segurança pública, né? Sim. É preciso unir forças, né, doutora? Governo do estado, governo federal, a OAB pode entrar também com ajuda nesse processo? Exato, a sociedade civil como um todo, né? Porque a segurança, em que pese a Constituição, diga que é dever do estado, mas também é obrigação de todos, né? Quando você denuncia que, segundo foi veiculado, houve uma denúncia anônima no tocante, já tem um caminhão baú com 50 homens ostensivamente armados que iriam realizar essa operação. A sociedade também é responsável pela segurança, né? OAB, Ministério Público, polícia civil, militar, ou seja, essa orquestra, né, é que todos tocam o instrumento, deve ser bem gerida, bem regida por autoridades. E infelizmente a gente tem tido esse tipo de problema. A sensação que a gente tem, a gente vê, né, essas brigas de facções dentro das cadeias. A última foi em maio, que nós tivemos 50 e poucos presos, mortos. Isso está saindo das cadeias e vindo para fora dos muros. Isso realmente é preocupante. Doutora, a OAB deve entrar aí com algum pedido junto ao governo federal, algum pedido de ajuda aí para minimizar esse confronto? Na realidade, Mariana, quando há esse tipo de exposição de tamanho mais vultoso no tocante à segurança, cabe ao governo do Estado fazer esse tipo de pedido. Quando a gente teve intervenção no sistema em maio, né, no IPAT, quando a Força de Intervenção Penitenciária esteve aqui por 90 dias... Segurança Nacional. Exato. Isso é requerido pelo governo do Estado, né, a capacidade seria do governo do Estado. Mas a OAB se dispõe a ajudar, né, a gente enquanto sociedade civil como um todo, a gente tem a obrigação de municiar, de dar informações e de dar ideias, sugestões para que as autoridades possam combater a criminalidade. Todos nós somos contra a criminalidade, todos, sem exceção. Ninguém gosta de morar numa cidade insegura, né, mas o que a gente vê é essa falta de controle em algumas situações nesse sentido. Nós tivemos 17 pessoas mortas. Então, é assim, em que pese tenhamos 17 pessoas mortas, haverá todo um procedimento de investigação, os policiais serão investigados, indiciados, e se ao final a Justiça entender que eles todos agiram de acordo com o que diz a lei, todos serão absorvidos pela excludente. Mas pode ser que o judiciário entenda que houve excessos, e aí o judiciário provavelmente os condenará, ou condenará, e vai a condição individualizada de cada um. Doutora, 17 mortos, incluindo 3 menores, nós conversávamos aqui nos bastidores, né, a senhora falava, eles deveriam estar na escola. Sim, eles deveriam estar na escola, mas estão no mundo das drogas desde muito cedo. É, ontem, eu acho que foi ontem que eu falei na rádio sobre isso, é a falta de uma estrutura familiar, não quer dizer um pai, uma mãe, um cachorro, não. Não, um adulto que impõe limites, dê controle para essa criança, para esse adolescente que naturalmente é rebelde, né, para que ele saiba o que é certo e errado e que ele possa fazer o que é certo. Porque ele vai virar, ele é um adolescente que é criado sem limites e quando ele chega na idade adulta ele acha que ele pode fazer o que ele quer e bem entende. E não é assim. E o ponto para ele ir para o outro lado é muito tênue, né, a linha para ele atravessar para o mundo do crime é muito tênue, ele passa, por exemplo, o dia sem fazer nada, na rua, o traficante vê aquela situação, chama, copta ele para ser o fogueteiro ou o aviãozinho dele e ele vai ganhar um dinheiro, claro, ele não entende a exposição que ele tem tanto a ser morto quanto a ser preso e aí ele vai por esse caminho infelizmente. Doutora, a nossa repórter Bárbara Mitoso está ao vivo lá no Instituto Médico Legal, ela vai participar aqui dessa conversa com a gente, trazendo informações atualizadas direto do IML. Bárbara, bom dia para você. Bom dia, Mariana, bom dia, doutora Gina e bom dia para você que está nos acompanhando de casa neste programa, no 6 Horas Notícias. Olha, Mariana, a gente está aqui no Instituto Médico Legal acompanhando a liberação dos corpos, 11 corpos já foram liberados para os familiares para fazer o funerário, o velório e também já enterrar esses corpos e nós temos já 16 nomes, viu, 16 nomes confirmados e eu estava ouvindo aí a doutora Gina falando sobre essa questão dos jovens, sobre essa questão de ter esse trabalho com os jovens para poder inibir que essas facções recrutem esses jovens porque muito cedo, muitos são recrutados para poder militar aí nessas facções e aí a gente vê pela idade, né, desses jovens que foram identificados que realmente muito cedo, muitos estão integrando aí no mundo da, entrando no mundo da criminalidade. Eu vou falar aqui os nomes das pessoas que já foram identificadas. É o Eric Osmarino Silva dos Santos, de 17 anos, Alexandro Custódio de Carvalho, de 16 anos, o Eliton do Nascimento da Silva Júnior, de 14 anos, Bruno Cardoso Lopes, de 23 anos, Michel dos Santos Cardoso, de 27 anos, Lucas da Costa Pereira, de 21 anos, Eder Júlio Canto Costa Júnior, de 20 anos, Natanael Costa de Melo, de 20 anos, Marcos Eliane Lopes da Costa, de 19 anos, Eligelson Maia de Souza, de 28 anos, Aldair Campos Nascimento, de 21 anos, Samuel Pinheiro Campos, de 23 anos, Rodrigo Rabelo Fialho, de 28 anos, O Caio Ribeiro de Freitas, de 18 anos, Francisco Eduardo Faria da Silva, de 24 anos, E o Vinícius Eduardo Souza da Silva, de 20 anos. Então, todos, muitos jovens, como a gente pode perceber aqui, entre 14 anos e até 28 anos, mas muitos jovens, a maioria. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa situação, né, desses jovens estarem sendo recrutados pelas facções criminosas muito cedo. Qual o trabalho que deveria ser feito na sociedade para que isso possa ser inibido? Tá ok, Bárbara, muito obrigada. Doutora, eu vou levantar aqui um pouquinho para a gente interagir as três aqui, falar um pouco mais sobre esse assunto, né, a Bárbara está ao vivo lá do IML, como nós mostramos aqui, não é, Bárbara? Ainda faltam alguns corpos serem liberados? Qual é a probabilidade do horário desses corpos serem liberados aí no IML hoje, hein? Olha, Mariana, na verdade, conversando aqui no IML, tem três corpos que estão só esperando a família vir para poder liberar, para fazer essa liberação do corpo para o enterro, né? Os outros estão esperando ainda a família vir trazer documentação. Então, depende muito, na verdade, agora, dos familiares mesmo virem trazer documentação, alguns, né, e outros virem para poder trazer funerária, né, para poder liberar para o enterro. Doutora, a senhora pode também conversar aí com a Bárbara, ela está prontinha aqui para conversar com a senhora também. É, ela fechou a participação dela fazendo uma pergunta acerca dos jovens, né, o que é que se pode fazer. E aí a sociedade também tem que ajudar nesse sentido, né? O lugar de um adolescente é estudando na escola, né? A gente sabe que em algumas situações há necessidade dele trabalhar para ajudar a família, mas independente de qualquer trabalho que ele possa desenvolver, a escola é muito importante no desenvolvimento de um adolescente. enquanto ele estiver dentro da escola, teoricamente, ele não está exposto a esse tipo de situação, de ser cooptado, né? Existem escolas de tempo integral, a gente sabe que a quantidade que tem não são suficientes. Aí a Secretaria Estadual de Educação pode, né, fazer um esforço maior para conseguir aumentar essa quantidade de escolas de tempo integral, ou seja, ele passa o dia todo até 4, 5 da tarde, e aí ele só vai para casa, janta e vai dormir. A sociedade tem que entender isso. Adolescentes e crianças têm que estar na escola, não devem estar no sinal fazendo pedido. Eu, por várias vezes, passo no carro e vejo criança me abordando para pedir alguma coisa, eu até brinco, digo, vou chamar o conselho de tutelar para te pegar, para te tomar da tua mãe. Porque o lugar de criança não é na rua, é na escola, é na creche, é em algum lugar que ele não esteja exposto, e os pais são responsáveis por isso. É bom que se saliente isso. O pai é responsável pela segurança dos seus filhos. O pai que permite um filho que vá para o sinal pedir dinheiro, pedir esmola, ele é responsável pela exposição do incapaz, né, e infelizmente isso acontece. A Bárbara tem uma pergunta aqui para fazer, é isso, Bárbara? Sim, Mariana, a gente sabe que realmente os pais têm toda uma responsabilidade, mas a sociedade também possui uma contribuição. Eu gostaria de saber se a OAB tem algum trabalho em conjunto com a sociedade para conscientizar, de repente, os próprios pais e até esses adolescentes, essas crianças, a não entrarem no mundo do crime? É interessante. A OAB tem uma comissão chamada OAB Vai à Escola. Eu, inclusive, faço parte dessa comissão. E a gente vai para as escolas de nível médio e fundamental, principalmente as de nível médio, que são as que têm os adolescentes, e a gente faz diversas palestras com eles. Eu, por exemplo, faço palestras com eles justamente de drogas. A palestra que eu apresento para eles é com relação às drogas. efeitos de drogas, tipo de punição, o que pode acontecer com eles. Mostro algumas fotos da realidade do mundo das drogas e esclareço a eles o que pode acontecer se eles estiverem em contato com a droga, tanto como o usuário, quanto como o vendedor, o avião. E é interessante o retorno disso, Mariana e Bárbara. Alguns, ao final da palestra, vêm falar. Tia, eu tenho um tio que está preso por causa da droga. O meu pai está preso por causa disso. Ou seja, a exposição deles é muito grande à droga. Então, nada mais do que esclarecer esses jovens do efeito para que eles possam se afastar. A OAB tem esse trabalho, não só com relação à droga. Faz com relação à droga, faz com relação ao álcool, faz com relação aos direitos fundamentais, comenta sobre a Constituição com eles. Ou seja, é uma pincelada de cidadania para eles. Porque antes a gente tinha umas disciplinas que eram Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil, que era o SPB e MC, que não existem mais. Que dava essas noções de cidadania, quais eram os direitos, quais eram os deveres do cidadão. E a gente não tem mais isso. A OAB tem esse trabalho, inclusive, capitaneado pelo Dr. Prínio Morelli, que é muito atuante, inclusive, nas escolas. Doutora, a senhora falou que há palestras aí feitas pela OAB. Agora a gente quer saber se a fiscalização, se a OAB tem algum tipo de trabalho nesse sentido aí, de fiscalizar, de cobrar o poder público para que essas crianças não estejam nas ruas, para que essas pessoas não estejam nas ruas, em situação de mendicância, há algum tipo de multa, há algum tipo de punição aí, né, por não cumprir a lei? Com relação à exposição dessas crianças na rua, pedindo esmola, isso pode caracterizar algumas condutas criminosas por parte dos pais, abandono de incapaz, etc. A sociedade é formada por alguns conselhos, né, tem o conselho de educação, por exemplo, eu faço parte do conselho penitenciário. E a OAB tem assento nos conselhos de educação e alguns outros. O nosso trabalho vai nesse sentido, de cobrar das autoridades nesse aspecto de que ela ofereça mais vagas de escola, ofereça um retorno para que essa criança não fique na rua. O ideal seria que nós pudéssemos oferecer escolas de tempo integral, porque a gente sabe que pai e mãe trabalham o dia inteiro, não tem condição de manter alguém para cuidar dessa criança. Eu já vi, inclusive, uma reportagem uma vez de uma mãe que chegou a algemar o filho dentro de casa, ela algemou ele pelo tornozelo, com medo porque ele estava sendo cooptado pelo traficante, ela foi presa e ela disse eu prefiro ser presa por tentar proteger o meu filho do que ver o meu filho perdido para as drogas. Ou seja, o desespero dessa mãe chegar a esse nível. Então, assim, a sociedade como um todo tem que entender isso. Cada um tem sua parcela de contribuição, tanto a OAB quanto o judiciário, quanto todos nós temos. A mídia é muito importante nesse aspecto, ou seja, essa divulgação mostrando para as pessoas o mal que isso faz, de pouquinho em pouquinho a gente consegue divulgir essa ideia. Tá certo, doutora. Muito obrigada aí pela sua participação mais uma vez ao vivo aqui no Seis Horas Notícias. Bárbara, tem mais alguma informação aí atualizada do Instituto Médico Legal? Mariana, a gente vai continuar acompanhando aqui e trazendo em tempo real todas as atualizações que a gente receber aqui no Instituto Médico Legal. Volto com você. Muito obrigada, Bárbara Mitoso, ao vivo do IML. Desde as primeiras horas da manhã, a Bárbara está lá acompanhando essa liberação de corpos e nós vamos trazer novas informações a qualquer momento aqui no Seis Horas Notícias e também na nossa programação. A gente vai para um breve intervalo comercial. E volta também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto